A ideia de que a esquerda não tem uma resposta para a economia é uma ideia profundamente errada. A única ideia que a direita tem tido para a economia ao longo dos anos é a ideia de deixar o mercado fazer aquilo que bem entende e o Estado dá benefícios fiscais às principais atividades económicas. Portugal, se continuar neste caminho, está condenado a uma posição de dependência de baixos salários e de pobreza. 20 pessoas que se juntam aqui para discutir a economia. Porque a verdade é que deixar a economia ao seu livre desígnio, o que tem dado é atividade bancária, registro que hoje os bancos apresentam os seus lucros, são lucros que vêm diretamente dos juros do crédito à habitação, não contribuem para melhorar a produtividade do país, para qualificar a economia do país, para industrializar o país. E esse é um dos problemas. Os setores que mais têm tido apoio do Estado são os setores que não contribuem nem para os altos salários, nem para subir salários, nem para desenvolver a economia. O Estado tem que ter uma presença forte, mas uma presença para apoiar setores que tragam produtividade, que industrializem, que criem emprego, emprego qualificado, que pensem em transição energética, que pensem que agricultura é que nós queremos ter no futuro. É preciso pensar que setores é que podemos desenvolver, como é que o Estado pode participar, para não mais termos uma economia que manda para fora e manda emigrar jovens muito qualificados, que absorve apenas trabalho pouco qualificado, porque o Estado não tem uma estratégia. Queremos discutir as bases de uma economia industrializada, qualificada e com salários dignos.